O que é a execução penal? Oi, você sabe o que é a execução penal? Execução penal é uma parte do direito que cuida dos processos das pessoas que foram condenadas. Agora, essa condenação, ela pode ser tanto uma condenação a uma pena privativa de liberdade, que é aquela pessoa que vai ser encarcerada, que vai ficar numa unidade prisional fechada, ou pode ser também uma condenação a pena restritiva de direito, que vai se fazer com que aquela pessoa seja obrigada a prestar um serviço para a comunidade. Nesses dois casos, existe um promotor, que é o promotor de execução penal, que vai cuidar desse processo, desse cumprimento, tanto no que toca aos direitos desse preso e, ao mesmo tempo, no que toca aos deveres desse preso. Que direitos seriam esses? Ora, além dos direitos humanos, que isso é inerente a qualquer pessoa, a gente também tem os direitos da lei de execução penal, que seriam benefícios. Caso ele cumpra regularmente os seus deveres dentro da unidade, por exemplo, ele passa a ter direito a um benefício, como é o caso do livramento condicional, que vai colocá-lo, depois de um tempo de cumprimento da pena, de volta na sociedade, para que ele efetivamente passe a cumprir esse resto da pena, por exemplo, em casa. Então, esses benefícios e esses direitos, eles são cuidados por esse promotor de execução. Mas existe também um outro promotor, que é um promotor que cuida de questões macros. É um promotor de tutela coletiva, que também atua nessa área específica do sistema prisional. Aí ele vai cuidar de quê? Aí ele já não vai cuidar do indivíduo propriamente dito, ele vai cuidar do coletivo. Seja na questão da superlotação, seja na questão da falta de medicamentos, por exemplo, nas unidades prisionais, seja a questão de falta de água. E esse promotor é um promotor que atua no âmbito macro e o outro promotor atua no âmbito individual. Mas os dois não deixam de ser promotores do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Obrigado.